Amor e Pão Guaçu E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Volta pra estralar, respeita meu prefeitão Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito É o remo, é o treze, meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito É o remo, é o treze, meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Só dá o remo, é o treze, meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Só dá o remo, esse aí já tá eleito E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Volta pra estralar, respeita meu prefeitão Tá na boca do povo, vai dar remo de dor E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Volta pra estralar, respeita meu prefeitão Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito É o remo, é o treze, meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Só dá o remo, esse aí já tá eleito Lá em povo azul continua crescendo Eu voto 13 Esse o povo conhece Eu falei rimo 13, 13 deles